O que esperar? O golpe. O golpe da... Goste... Olha, eu gostei. A queda do rei. O comando aí tá sabendo de tudo. Agora eu quero saber quem que é o titã que eles têm em domínio que querem colocar o poder do L. Deve ser a N, né? Só tem ela. Nossa, mas a lei ia ficar do lado do governo. E a mulher? Ela tava querendo sequestrar o L. Era ela que queria sequestrar o L. Mas podia ser... Ela é... Um colossal, um encoraçado. Eu acho que descongelaram ela aí. Conseguimos descongelar ela e... Convenceram ela a... Ah, eu acho que tá. É a minha teoria. Teoria da Alexa. Eu não lembro de mais nenhum outro titã. Não vou ser um titã, né? Ah, ela vai aparecer aí. Fica batando aqui um titã novo. Olha aí quem é. Vestão. Eles são do bem. São da Polícia Federal, da Polícia Federal. Essa menina é do mal. Não é não. Não é não. Pitch. Não é não. Não é não. Não é não. Ele é contra a gente já. Acabando lá da Polícia Federal. Não tem, meu filho. Por quê? A trota foi dissolvida, né, Amado? A trota foi dissolvida, né, Amado? Porrada na cabeça deles. Perdeu, Playboy. Que noiva com a vela, assim. Bicho, é brigadinho, hein? É, a mídia aí, controlada. Cobo Ixo. Tudo comprado. Tridimensional. Tridimensional. O moleque ainda tá fugindo. O moleque ainda tá fugindo. É isso aí, e aí, o homembly. Combinado. Esse homem é o cara de mim. Eu sou o cara de aqui. Mas como você sabe, você vai viver bem, você vai tudo aqui, O que é isso? Não? Você não está? Se você não está? Você não está? Eu não estou dizendo que não é o meu lugar. Eu estava no dia em cima do dia. Eu estou indo para mim. Eu estou indo para o meu caminho. Eu estou indo para o meu caminho. Eu estou indo para mim. Eu estou indo para mim. Não, 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 não. Sim, não dá uma tupada na cabeça de mim. Meu filho está com a culpa, não está com a culpa. Sim, não sabe que ela era titã. Não sabe. Eu acho que não está. É claro, olha, eu não sei. Só que ele me derrubou e descibeu. É a mesma coisa que eu não sei. Não sei. Eu não sei. É, é isso mesmo. Nós também. Nós, todos nós, todos. Nós, todos nós, todos nós. Nós, todos nós, todos nós, Ah, ele quer amarrar eles. Vai só acabar soltando. Que é? Nossa. Não aconteceu com o Jean? Não, não, não. Não, não. Não, não. Oiteada do Chisela. Oh, bicho burro. Oiteada do Chisela. O que é? Bem? Os caras agora, eu vou te dar a pena. Eu vou te dar a você. Eu vou te dar a pena. Eu vou te dar o cara. Eu vou te dar o cara. Então, você vai te dar o cara? Eu vou te dar a mão. Eu vou te dar o cara. Está desmaiado, né? O Eren? É o Eren. Até a Anny faz a chave. Que cara de doido. Que loucura é essa? O Eren já foi todo comido já. Eu já tento, é mosca? As folhas voando. É mosca. Mas existe o estes problemas de a morte. Enoch subscribe noか? Só vezes там sombuena manado ? Ele ia morrer de qualquer jeito, resumo. Ele ia morrer de qualquer jeito. 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 Ela ia morrer de qualquer jeito. Ele ia morrer de qualquer jeito. É isso aí, é isso aí, ó Akema 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 Será que ele é o pai do Levi? O pai da Mikazuki, sei lá 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 Ah, é verdade Akema Mas o pai da Mikazuki era Akema Não era? A mãe dela era Akema 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 A família é o governo, né? Ele não sabe de nada. O pastor não falou nada para ele. Esse é o reaceptado. É um boneco, né? Meu Deus! Ai, gente, muito pesada essa temporada. Quero ver esse julgamento aí. E aí, gente? Impressões sobre o episódio? Essa temporada está muito sangrenta, muito cheia de torturas, de ir atrás das poças. É porque matar titã, tudo bem. O povo prefere morrer, ao invés de falar. Vai morrer de qualquer jeito, já fala. É, gente, faz um favor pela humanidade aí. Não, tem que proteger os segredos das muralhas. O segredo das muralhas é que o rei é um moleque. Confusão, gente. Está sempre na mesma posição e não fala nada. E não faz nada. Só observando. Quem manda são os lords lá. E a gente descobriu que o Ken é Ackerman também, da família aí. A minha casa chegou. Falou o Ken é Ackerman aí, gente. Não, tá. Ela desde o começo lá com o Levi nunca levantou o assunto. No que ninguém falou. Uma pulhufa sobre. Muito bem. Ficaram em choque. Mas é isso aí, gente. Até o próximo episódio.